Relógio quebrado, sai? É esse que você quer dizer? Vamos lá? Vamos! É isso aí, então vamos lá! Relógio quebrado! Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos Que vivia discutindo A respeito religião José, que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão Dorvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra ouvir conversa fiada Se você não acredita Não obrigo a acreditar Mais vezes de outro mundo Pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou E que com esse relógio Lembrança do nosso amor E nunca mais se encontraram E os anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite o Dorvalino Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas Devagar bem compassadas Com todos e badaladas Seu corpo ficou limpiado Meia noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que lhe aconteceu No outro dia cedinho Um telegrama recebeu Abri pra ver o que era Seu corpo estremeceu Dizia que a meia noite Seu irmão José morreu Oh 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 Oh